Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nessa aula eu vou fazer a correção da nossa atividade sobre corrente elétrica. Então vamos lá, deixa eu abrir aqui o arquivo. Então pessoal, é o seguinte, nossa primeira questão fala sobre o cálculo da intensidade da corrente elétrica. Isso nós vimos na teoria da aula passada. Então vamos lá, primeira questão. Eu determine a intensidade da corrente elétrica num fio condutor, sabendo que em 4 segundos uma carga de 20 cúlombs atravessa uma seção reta desse fio. É o seguinte pessoal, vamos primeiro colocar os dados da questão. 4 segundos é o tempo, então Δt igual a 4 segundos. 20 cúlombs é a carga, então Q igual a 20 cúlombs. Qual é a pergunta? Ele quer saber a intensidade da corrente elétrica. Então nós queremos calcular o I, então I é a nossa interrogação. Nós vimos na aula passada que a fórmula é a seguinte, né? I é igual ao módulo de Q sobre Δt. Lembrando que o módulo deixa a carga sempre positiva. No caso aqui, vão ser sempre valores positivos, tá ok pessoal? Então vamos lá. I é igual, no lugar do que eu vou botar quanto? 20. No lugar do Δt? 4. Agora basta dividir 20 por 4. Então I é igual a 5 amperes. Letra E. Questão bem simples, né? Só dividir 20 por 4 que deu quanto? 5. Então letra E. Próxima questão. Segunda questão da nossa atividade. Um fio condutor é percorrido por uma corrente de 0,3 amperes em 2 horas. Qual a quantidade de carga elétrica que passa por uma seção reta do condutor? Como sempre, né? A solução. Vamos colocar os dados. 0,3 amperes é a corrente. Então I é igual a 0,3 amperes. 2 horas é o tempo. É o Δt. Então Δt é igual a 2 horas. Lembrando da aula passada, é o seguinte. Nós temos que transformar horas em segundos. Como é que transforma? Eu disse na aula passada que 1 hora tem 3.600 segundos. Então 2 horas tem o número, né pessoal? Então basta multiplicar 2 por 3.600 que dá 7.200 segundos. E qual a pergunta ele quer saber a carga elétrica. Então Q é a nossa interrogação. Vamos usar a mesma fórmula, né? Então I igual a módulo de Q sobre Δt. Substituindo. No lugar do I, bota 0,3. O Q eu repito, porque eu não sei qual o valor do Q. Essa é a pergunta da questão. E Δt é 7.200. Aqui vamos fazer o cruz credo. Lembrando que quando não tem nenhum número embaixo aqui, significa que tem 1. Então embaixo do 0,3 tem o número 1. Então Q vezes 1 dá Q. E 0,3 multiplicado por 7.200 dá 2.160 coulombs. Então a resposta é a letra A. 2.160 coulombs. Próxima questão. A terceira questão da nossa verdade. Um fio metârico é percorrido por uma corrente elétrica de 2 amperes. Sabe-se que uma carga de 10 coulombs atravessa uma seção reta desse fio num certo intervalo de tempo, né? Aí determine esse intervalo de tempo. Então vamos lá. Dados. 2 amperes é a corrente. Então I igual a 2 amperes. 10 coulombs é a carga. Então Q é 10 coulombs. E qual é a pergunta? Ele quer saber o intervalo de tempo. É Δt. Então Δt é a nossa interrogação. Então como sempre, a fórmula diz que I igual ao módulo de Q sobre Δt. Vamos substituir. No lugar do I, bota 2. Porque o I vale 2, né? No lugar do Q, coloca 10. Porque o Q vale 10. E o Δt eu repito. Mais uma vez. Eu vou fazer o cruz, credo. Como embaixo do 2 não tem nenhum número, então é porque tem o número 1. Então vamos lá. Quanto é 2 vezes Δt? 2 Δt. E 10 vezes 1? 10. Vocês aprenderam na matemática que quem está multiplicando passa dividindo. Então Δt é 10 dividido por 2. Ora pessoal, Δt só pode dar 5 segundos. Letra D. Ok pessoal? Então com essa questão, eu termino aqui a nossa aula de correção. Eu espero que todos tenham entendido. E até a próxima. Valeu pessoal. Tchau. 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 Tchau.